Obrigada por virar, mãe. Encontrou a cama com o bichado. Deixa eu brinqueir, hein, tá? Não cansa, né, ela? Tá doido? Tá doido, pirou? Quer café? Tá doido, pirou, pirou. Ela vai café, né, amiga? Bebeu qual? Bebeu qual que era, aí, vão no meu. O Miguel vai fazer um bolo grande, bem gostoso. E chocolate. Ah, ela faz um bolo de chocolate bom. Ai! Viu?